Seja bem-vindo a mais uma edição do Esbrava Tube e hoje nós estamos aqui para quê, amor? A gente vai responder uma tag, nós fomos marcados pelo Felipe do canal Operação Supervivência, a tag é a minha primeira lâmina e aqui nós vamos mostrar para vocês as nossas primeiras lâminas e a história delas. Verdade! Antes de mais nada, nós estamos aqui no local onde a gente fez o abrigo com cobertura de capim. Verdade, depois de mais de 10 dias, né amor? É isso aí, o bichinho está aguentando aqui, está firme e forte, ao vivo aqui, pronto. Abriu algumas frechas, porque o capim murcha e no caso aqui está chovendo, apodrece um pouco, mas a estrutura está boa ainda, é só tirar o capim e colocar a outra por cima. É um abrigo improvisado, né pessoal? Então assim, naturalmente quando seca ali, no caso aí teria que repor, teria que colocar mais compactado, mas está forte aí. Bom, vamos aqui para a nossa tag, né? E aí amor, qual foi a sua primeira lâmina? Bom, Felipe, a minha primeira lâmina, lamento te decepcionar, mas foi o velho de guerra, Tramontina aqui e o que você está olhando aí? Eu duvido que a sua primeira lâmina também não foi uma dessa aqui, está vendo? Na verdade, eu acho, eu acho que dificilmente alguém ia começar assim no início, já com uma lâmina assim, daquelas poderosas, robustas, né? E ele resolve, né gente? Resolve. Então assim, na sobrevivência aí, galera, não tem frescura não. Apesar de não ter frescura... O que você fez? Garoto! Aí ó, a evolução do facão aqui da Cold Steel. Esse daqui é o velho de guerra mesmo. Mas está velhinho também. Está velhinho, por quê? Porque desde o início do canal o povo está ralando esse facão aqui, mas o bichinho também aguentou bem, né amor? Foi. E tu, minha princesa? Então, assim, finalmente, né amor? Depois de quase seis anos que você fez no canal, você resolveu me dar uma lâmina. Obrigado para o patrocinador, se não fosse você, né? O Elton não teria me dado uma lâmina, gente, tá? Foi eu que pedi para ele, foi eu que falei, falei, ó, minha esposa e tal. Aham, sim, né? Então, tipo assim, todos esses anos, eu acho que o duplo vai ser o quê, amor? Vai ser mais de seis anos, né? Aham. Mais de seis anos eu usava a dele, viu gente? Mas o que é meu é nosso. E agora que ele me deu o meu, né? Então, está valendo. E esse daqui é meu mesmo, né? Que vocês já me viram fazer um abrigo, aquele abrigo coberto de lona com ele, né? Testou e foi show de bola. Então, a minha primeira lâmina foi essa, mesmo assim, robusta, né? Mas sempre foi a sua primeira lâmina, não, não é possível. Não, a minha primeira lâmina, assim, aquelas folhas da sobrevivência mesmo, né? Aquelas que as lâminas não são tão robustas, igual esse facão seu aí. Meu pai tinha um dele, esse daqui, gente. Esse daqui, meu pai tinha um dele, minha mãe e tal. Então, assim, se for falar a primeira lâmina mesmo, seria um facão, assim, nesse naipe aqui que a gente teve. Agora, por fim, minha mesmo, porque eu não peguei emprestada com ninguém, é essa daqui, da cor de estilo, viu? Tá certo. Ela está reclamando, mas está valendo. Quando iniciou o canal, que a gente foi ter aquela ideia, assim, de faca de sobrevivência e tal, né? Então, assim, aí eu ganhei um presente no canal. Nós ganhamos um presente aqui da Survivalist. Cara... Esse kit é muito legal. Kit muito top, muito legal. Aqui vem com pederneira, vem com essa cordinha bacana aqui. Local aqui para... Aqui eu coloquei um canivete aqui, mas fica a critério se a pessoa quiser colocar outro kitzinho aqui dentro. E veio com essa faca aqui, ó, a Mormai. E a bicha é robusta, viu? Eu achei bem legal. Essa daqui, de sobrevivência mesmo, ela foi a minha primeira. E o que que acontece? Só que eu tive uma certa dificuldade com essa faca aqui. Você pode ver que a lâmina dela não é convencional. Ela não é retinha, né? Então, assim, não sei se é falta de prática minha, mas coloque aí nos comentários se você tem costume com esse tipo de lâmina. Mas eu tive uma certa dificuldade, né? Por conta da falta de costume também, acredito eu, né? Inclusive, quando a gente foi fazer a desbravadora... Sim. Que ela já foi uma faca que eu utilizei mais, mas a gente já fez nas configurações com a lâmina reta aqui, né? Que, nesse caso, para quem é iniciante, facilita bastante. Facilitaria, né? Porque, assim, vocês, para fazer a faca desbravadora, vocês reuniram o que vocês queriam numa faca, né? Junto com as ideias dos inscritos, que na época vocês pediram informação. Eles pediram, na época, para os inscritos, assim, dar opinião sobre a desbravadora. Então, juntou a informação deles, que eles queriam numa faca e dos inscritos, e aí nasceu a desbravadora. É isso aí, gente. Inclusive, nessa faca aqui, não tem todos os critérios que a gente gostaria e tal, mas porque a gente também tentou criar um custo-benefício bacana para essa faca. Então, vocês podem reparar que é uma das facas mais baratas, assim, de sobrevivência, né? Então, assim, justamente porque a gente colocou aqui critérios nela, configurações, para poder facilitar também no valor da faca. Isso, para ter uma faca boa, né? Resistente, que realmente resolvesse o problema, mas que, ao mesmo tempo, não fosse uma faca tão cara, assim, que você não pudesse ter acesso. Mas, mesmo assim, essas facas de sobrevivência robustas, gente, elas têm... Faca de cutelaria, para quem não tem costume... É, até o preço mesmo. Vai falar, pô, mas esse cara está falando que essa faca é barata. Exato, o link vai estar na descrição do vídeo aí, para quem tiver interesse. Mas, gente, de coração, o interesse nosso era que fazer uma faca de sobrevivência que fosse acessível a todos os inscritos. Mas, infelizmente, gente, é uma faca de cutelaria, é uma faca artesanal, então ela acaba sendo uma faca... Apesar de um pouco mais barata, mas ainda continua, né? Saindo um pouco salgada, né? Mas, para vocês não reclamarem, eu já queria fazer isso, eu já estou aproveitando esse vídeo para isso, eu já queria fazer isso mesmo. A gente vai abaixar 10%, além de ser um valor baixo, a gente vai baixar mais 10% ainda, para todos os inscritos. E para os apoiadores, 20%. Gente, obrigado. Obrigado você que apoia o nosso canal. Gente, às vezes tem gente que apoia, às vezes com um real, dois reais, mas... Significa muito, né, para a gente, né? É a intenção da pessoa estar ajudando o canal Desbrava Tubo. Muito obrigado mesmo. Valeu mesmo, muito obrigado. Ela tem uma história. Quando eu falo assim que a gente teve uma ideia, para quem não sabe, chegou agora, eu tinha um sócio, o Nilo. O Nilo agora está em outro canal. Briguei com ele, pelejei, eu não queria que ele saísse de jeito nenhum. Primeiro porque o canal Desbrava Tubo, ele foi criado para que a gente se unisse. Então, assim, eu acho que o Desbrava Tubo tem uma história legal por causa disso. O que aconteceu? Na nossa infância, a gente era desbravador e tudo mais. E depois que a gente cresceu, cada um começou a ter uma ideologia diferente. Cada um foi para um lado, né? Um lado diferente. Não só eu e ele, todos os nossos amigos desbravadores. Eu sentei com o Nilo, o Nilo chegou para mim, a gente tentou fazer outros projetos também. E por fim, veio esse projeto do Desbrava Tubo. e falou, cara, que tal a gente fazer um canal onde a gente pode fazer as atividades desbravadoras e reunir a galera tudo de novo, né? Falei, pô, bacana. Aí a gente reuniu aquela galera tudo ali e tal, mas vocês sabem que trabalhar num canal não é fácil e cada um, depois de adulto, tem suas obrigações. É. Então ali, ó, Demilson foi lá minerar ouro. Demilson, qual é, né? Agora tá de volta aí com a gente. Cada um criou um rumo, né? Por causa das suas expectativas, seus sonhos. Aí, por fim, ficou só você e o Nilo pra poder tocar o projeto pra andar, né? O Kenny foi lá fazer o doutorado, o Joel tá incutido nas escadas até hoje. Ô, meu filho! Então, mas beleza. Mas obrigado aí. Tem outros nomes também, mas aqui eu ia delongar demais. Mas obrigado a todo mundo que ajudou no Desbrava Tube. O Nilo, no caso, tá em outro projeto. Aí ele vendeu a parte dele. E nós estamos tocando o barco aí. Obrigado por quem continua nos apoiando aí. Obrigado mesmo por esse voto de confiança, né? Então, Amor, como toda tag, a gente tem que marcar uma outra pessoa, né? Agora a gente contou a história de nossas lâminas, né? E agora a gente tem que marcar outra pessoa pra contar a história da primeira lâmina dele. Quem a gente vai marcar? É isso aí. Esse aí é um papel para... Tichano... Nem a pau. Ela não gosta de falar a palavra Bushcraft. Eu não sei por quê. Ela fala o inglês tão fluido, né? Gente... Falei pra gente ver, princesa. Eu sou péssima em falar qualquer palavra do inglês, sabe? Então, tipo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aí ele me zoou o tempo todo por causa disso. E eu não vou falar. Tichano Bushcraft e Sobrevivência... É uns nomes que realmente travam a língua da gente, mas... Eu sou péssima pra falar. É um canal super legal. O Tichano aí, ele serve de inspiração pra gente. O cara faz abrigo super bacana. Sou fã dele. Os abrigos dele é perfeito. Inclusive, ele tá fazendo uma série agora, né? Onde ele vai fazer uma reforma no abrigo dele, tá? Vai tá aqui o link na descrição do vídeo. Se inscreve no canal do Tichano Bushcraft pra você ver qual que é a resposta dele. Conta a sua história, Tichano. Qual que é a história da primeira lâmina sua, certo? A gente vai tá aqui aguardando. Felipe, meu irmão, brigadão por ter lembrado de mim. Um abração aí. Pessoal, adquira a desbravadora. Tá a 10% de desconto. A bichinha já era a mais barata. Agora tá a mais barata ainda. Porque ela foi feita para esse fim. Pra que realmente ela seja uma faca... Mais acessível, né? Robusta, econômica, mas acessível pra vocês. Como diz a minha princesa aqui. Valeu? E maridos, dá uma desbravadora pra suas esposas, viu? Meu esposo não me deu uma desbravadora, sabe? Gente, o que é meu é dela. Então, assim, ele deixou uma lá que é dele, né? Que eu peguei porque eu sou intrometida e uso na cozinha lá e tal. Mas minha mesmo, ele não me deu ainda. Eu tô direto, ela me cobre. Eu falo, rapaz, vai lá na caixa lá e pega uma. Mas, assim, ela quer receber. Isso, gente. Mas é, tá certo. As mulheres são assim. É verdade. Aí vocês compram uma desbravadora pra suas esposas, pra sua mãe, pra sua avó. Porque a faca é super boa, resistente. A durabilidade dela, eu acho que a gente vai morrer. Ela vai estar aqui, entendeu? Então é muito boa mesmo. Gente, muito obrigado por estar aqui até agora. Um abração. E até a próxima. Valeu mesmo. Tchau. 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 Tchau.